E, mais uma vez, o Instituto Butantan volta aos holofotes e, de novo, por um bom motivo. O desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a dengue. Mas o que a gente já sabe sobre essa vacina? Fica aqui que eu te conto tudo. A expectativa é que os dados que comprovam a eficácia do imunizante sejam enviados para serem aprovados pela Anvisa ainda esse ano e que, em 2025, as primeiras doses sejam aplicadas. Até o momento, a Butantan DV, nome técnico da vacina, mostrou uma eficácia geral de 79,6%. Essa porcentagem é ali bem próxima dos 80,2% da Akidenga, vacina japonesa que vai ser distribuída aqui no Brasil. Mas a do Butantan tem a vantagem de garantir proteção em uma única dose. Apesar de estar sendo desenvolvida no Brasil, as pesquisas desse imunizante começaram nos Estados Unidos. O Instituto Nacional de Saúde americano já vinha realizando estudos iniciais de uma vacina contra a dengue. Mas, em 2009, o Butantan adquiriu a fórmula, o que permitiu a produção e a distribuição do imunizante no Brasil. Essa nova vacina está sendo projetada para proteger contra quatro tipos diferentes do vírus da dengue. Só que, durante os estudos, só estavam em circulação no país os tipos 1 e 2. Ainda assim, a expectativa é que ela ofereça imunidade a pessoas que tiveram ou não contato anterior com o vírus, seja por outra vacina ou por já ter tido a doença. Durante os estudos, poucas pessoas tiveram reações ao imunizante. Ainda assim, foram reações muito leves, como dor de cabeça, cansaço e erupções na pele. Para saber mais sobre a dengue, as vacinas e como se prevenir, é só acessar o G1.